Olá meninas, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão os preparativos para o dia dos namorados, hein? Tá bacana? Tá legal? Como é que você é? Você é mais romântica? Ou você é mais dark, mais vamp, mais mulherãozão, assim, né? Se você for mulherãozão, você não vai gostar do meu tutorial, tá? Porque eu resolvi fazer esse penteado mais menininha, romântica. Menininha não, né gente? Porque nós somos mulheres lindas, maravilhosas e a gente pode tudo. Mas eu resolvi fazer essa trança dupla, né? Resolvi fazer essa trança, né? Essa trança aqui vai uma pra cá, uma pra lá e cruza aqui atrás, que tem um rabicó. E eu acho esse penteado muito lindo, muito lindo. Eu queria muito tempo fazer e aí acabou não dando muito certo, mas agora deu. Resolvi aproveitar o dia dos namorados e fazer esse penteado Mara, tá? Tem muitas gringas que faz, né? Que eu acho muito fofo, muito fofo. E esse penteado é muito legal pro inverno, pra você usar bonha, pra você usar touca, né? E aí num bagunço black, quando você tira, você tá organizadinha, tá bonitinha, entendeu? É muito, muito legal esse tipo de penteado. Espero que vocês gostem do tutorial. Espero que vocês aprendam, né, como é que faz a trança enraizada. É muito difícil gravar vídeo de trança, porque você vai sambando a cabeça e você acaba saindo um pouco da câmera, tá gente? Desculpa se eu saí muito. Mas eu acho que eu não saí muito não. Tá bom, meninas? Espero que vocês gostam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E pronto E aí gente E aí 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 E aí